53 vitórias, 57 pole positions, 122 pódios e 4 títulos mundiais na Fórmula 1. Não há dúvidas de que Sebastian Vettel é um grande, um gigante do esporte, só que nos últimos tempos ele tem se mostrado ainda maior fora das pistas também. Esse é meu assunto no GPS 10 desta segunda-feira. Salve, salve! Amigas e amigos do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Antes de tudo, desejo aqui uma grande semana. Estamos aí de volta depois de uma semaninha de férias, então é sempre bom falar com todos vocês aqui nesse nosso espaço no GPS 10. E hoje eu dedico esses minutos que eu tenho aqui nessa semana a um dos grandes do esporte, como falei na introdução, que é o Sebastian Vettel, um dos maiores da Fórmula 1 no seu tempo, em todos os tempos. Claro, os números, como eu mencionei no começo desse vídeo, eles demonstram isso e os números são inapeláveis, incontestáveis. Quatro títulos mundiais, Sebastian Vettel aí no patamar de títulos como professor Alan Prost e acima dele apenas Juan Manuel Fangio, Lewis Hamilton e Michael Schumacher. Portanto, não há dúvidas quando a gente coloca Sebastian Vettel entre os grandes da Fórmula 1 por tudo que ele fez e ainda faz dentro das pistas. Ele que recentemente conquistou mais um pódio pela Aston Martin, um pódio que lhe foi tirado numa punição estranha, para dizer o mínimo, por parte da FIA sobre o limite de combustível. Faltou uma amostra mínima, uma quantidade mínima de combustível para análise depois do GP da Hungria. Então, o Sebastian Vettel foi desclassificado, perdeu, portanto, a segunda colocação. Vou falar sobre isso mais para frente, porque eu acho essa punição injusta, mas não é exatamente o tema desse vídeo. O que eu quero colocar aqui é o quão importante é o Sebastian Vettel para a Fórmula 1. Não apenas em termos de performance, não apenas em termos de resultados, o que ele ainda pode alcançar. Ele tem mostrado nas últimas corridas, nesse trabalho de desenvolvimento com a Aston Martin, que é uma equipe que se propõe a ser grande na Fórmula 1, dentro de médio prazo, lutar para valer por títulos. E tem no Sebastian Vettel o seu maior trunfo, a sua maior estrela. E ele tem conseguido, depois de um começo, o Claudio Kant, claro, em razão da falta de adaptação ao carro, isso é natural, todos os pilotos, de uma certa forma, que trocaram de equipe do ano passado para esse ano, sofreram disso, o próprio Daniel Ricardo ainda está sofrendo, mas o Sebastian Vettel já há algum tempo passou dessa fase e tem conseguido entregar bons resultados e tem conseguido corresponder. Mas a questão não é bem essa quanto a performance dentro da pista, mas sim as atitudes fora dela, o que o Sebastian Vettel tem agregado à Fórmula 1 pelos seus posicionamentos. A gente já há algum tempo fala sobre o quão importante é o Lewis Hamilton e a sua luta contra o racismo, sua luta contra qualquer tipo de preconceito. E isso já desde o ano passado, que eu tenho percebido mais, que nós todos que acompanhamos a Fórmula 1, temos percebido mais com a manifestação dele com o capacete usando as cores do arco-íris no GP da Turquia do ano passado, quando ele ainda corria com a Ferrari. Curiosamente, naquela corrida ele também foi ao pódio, foi o único pódio dele na temporada e o último com a Ferrari, ele que vestiu as cores do arco-íris, o arco-íris que é um símbolo global da luta LGBT Q&A+, da comunidade LGBT, e ele vestiu para valer essa camisa e tem lutado da sua forma, emprestando a sua voz ao movimento e pregando o quão importante é o amor além das fronteiras contra qualquer preconceito. E nesse ano com a Aston Martin, a Aston Martin é muito menos engessada do que a Ferrari, a Ferrari praticamente não se pronuncia a respeito, e a Aston Martin tem uma política muito mais aberta nesse aspecto, tem proporcionado ao Sebastian toda a liberdade para que ele possa se pronunciar, se manifestar, e tem defendido muito o Sebastian Vettel também nessa causa, além de outras que ele já tem, é um dos pilotos que além do Hamilton eu vejo defender com mais afim com essa luta por um ambiente mais sustentável, uma Fórmula 1 mais sustentável e um mundo mais sustentável como um todo, em termos de meio ambiente, e também no aspecto social, vestindo para valer literalmente as cores da bandeira LGBT Q&A+. e é um gesto que o Sebastian Vettel faz com que esse brado, ele ecoe o mundo, ele ganhe o mundo, e o mundo pare para pensar, ele não é um qualquer, ele é tetracampeão mundial de Fórmula 1, ele está aqui para defender o que é importante, o que é uma causa fundamental em termos de respeito, em termos de diversidade, em termos de harmonia, em termos de amor, né, então, o Sebastian Vettel de fato é muito necessário nesse ambiente ainda conservador, nesse ambiente, não vou dizer homofóbico, mas é um ambiente muito conservador e um tanto preconceituoso como é o espectro do esporte motor, a Fórmula 1 não é diferente, tento te lembrar, qual piloto que falou abertamente sobre o tema LGBT Q&A+, você pode encontrar ali o Hamilton falando a respeito, mas não mais do que isso, pelo menos recentemente, no mundo da Fórmula 1, o Sebastian Vettel, como falei, tem literalmente vestido a camisa e tem emprestado o seu nome, é essa causa tão nobre, é essa causa tão importante, e é por isso também, claro, que ele, com todo o peso que tem, com todo o nome que tem, as conquistas que ele carrega ao longo da sua carreira, faz com que tudo isso seja mais importante, que ele levante sim os olhos do mundo para essa situação, a gente sabe como a homofobia é o mal, um dos grandes males da humanidade, com muita gente sendo morta, sendo assassinada, sendo discriminada, em razão da sua orientação sexual, e ter alguém como Sebastian Vettel para dar voz ao movimento anti-homofobia, em prol do amor, é muito legal, é muito grandioso, é gigantesco, da parte de alguém, como é o Sebastian Vettel, e aí eu volto, aquela, aquela questão que mencionei no começo, sobre o Sebastian Vettel ter sido punido, eu acho estranho, porque eu acho estranho, há muito tempo que a Fórmula 1, não tinha uma punição do tipo, em que o piloto, ele terminava uma corrida, com uma amostra de combustível menor, que o estabelecido pela FIA, ou seja, de um litro, segundo os relatórios, dos delegados técnicos da Fórmula 1, a quantidade apresentada, no tanque de combustível, do carro da Aston Martin do Vettel, era de 300 ml, então por isso, ele foi desclassificado, por não ter o combustível mínimo, para as análises necessárias, entretanto, o carro do Vettel, as informações que nós, nós obtivemos, ele foi levado, para a sede da FIA, na França, e não, liberado, para ser encaminhado, para a equipe, no caso, Aston Martin, que tem a sua sede, em Silverstone, na Inglaterra, e, esse é um ponto, que me causa estranheza, até porque, pode ser coincidência, pode ser coincidência, mas, não consigo engolir, quando, dias antes, Jean Todt, presidente da FIA, se reuniu, com Victor Orbán, que é, é, presidente da, da Hungria, e o manda-chuva todo, do país, um político, ultra conservador, de extrema direita, e que, nos últimos dias, é, tem lançado mão, de uma lei, é, completamente homofóbica, e é, foi exatamente contra essa lei, que o Sebastian Vettel, se posicionou contrário, é, Lewis Hamilton, também se posicionou contrário, os dois, grandes nomes da Fórmula 1, na atualidade, em que pese, o Bax Verstappen, esteja, está na crista da onda, mas, o fato é que, o Sebastian Vettel, e o Lewis Hamilton, Lewis Hamilton, o Sebastian Vettel, são os dois, grandes nomes na Fórmula 1, em termos de títulos, em termos de vitórias, em termos de conquistas, e, eles, eles bradaram fortemente, contra essa lei homofóbica, que, que o governo húngaro, vem tentado apoiar, e, dias antes da corrida, o Jean Todt, se reuniu, com o Victor Orban, em um, um, um encontro, né, um, um gesto da FIA, para com o país, que recebeu a Fórmula 1, mas, o fato é, é que, tudo soa muito estranho, uma punição, nesse tipo de, contexto, né, então, quero saber de vocês, se vocês acham que, realmente, a punição tem nada a ver com isso, enfim, é, mas o fato é, como falei, Sebastian Vettel, é um grande, do esporte, e é um grande, fora das pistas, pela sua atitude, pelo, pelo seu coração, esse grande, ser humano, que é, o Sebastian Vettel, podem comentar aqui, comentem aqui, é, é importante a opinião, de quem comenta aqui, sem preconceito, porque, os preconceituosos, não quero nem saber, que esses, é, caiu na vala, do esgoto, que é o lugar, onde, onde, esses preconceituosos, merecem estar, do contrário, fica aqui, o meu salve, o meu desejo, de uma, boa semana, para todos nós, e que venham, que venha muito mais, sucesso, tamo junto, valeu demais, saudações. e que venha muito mais, e que venha muito mais,